Vai longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Vai, que diz vai Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente Tanta gente Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Vai, que diz vai Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas Pra esperar Você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Muita gente Muita gente Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar E seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre E seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre E seu coração aprenda a me perdoar Obrigado.